Olá, boa noite. A insegurança dos passageiros dos trens só aumenta. O RJ2 teve acesso a um relatório sobre o avanço da criminalidade na ferrovia. Hoje à tarde, a circulação de trens foi suspensa em quatro estações por causa de uma ameaça de bomba. O objeto, que tinha a aparência de um explosivo, foi encontrado embaixo dos trilhos na estação de Honório Gurgel. A segurança imediatamente interrompeu a circulação dos trens e quatro estações do ramal de Belforrocho ficaram fechadas durante duas horas e meia. Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filho e Costa Barros. Com a interrupção, os passageiros que embarcaram hoje à tarde na central do Brasil só conseguiram chegar até estação do Mercadão de Madureira. Já para quem precisou fazer o caminho contrário saindo de Belforrocho, só havia três disponíveis até a Pavuna. O esquadrão antibomba foi chamado e retirou o explosivo caseiro, que segundo a polícia era feito de pregos e fogos de artifício. Sustos como esse já viraram rotina para os passageiros. A supervia passa por 122 comunidades, sendo 30 de alto risco ou conflagradas. Das 104 estações, nove estão fora de controle da supervia. Três do ramal Belforrocho, Jacarezinho, Barros Filho e Costa Barros. Quatro no ramal Saracuruna, Cordovil, Manguinhos, Parada de Lucas e Vigário Geral. E duas no ramal Santa Cruz, Padre Miguel e Senador Camará. Os trens do ramal de Belforrocho passam por áreas dominadas por quatro facções de traficantes e também pela milícia. E vivem a situação mais crítica. Entre todas as estações, nenhuma enfrenta problemas tão graves como a do Jacarezinho. A favela cresceu em torno da linha do trem. Algumas casas foram erguidas usando o muro da estação como parede. Ao longo da via, várias bocas de fumo, barracos e montanhas de lixo. Essa proximidade gera problemas rotineiros de segurança pública. A região tem traficantes armados e usuários de drogas. Nas estações de Barros Filho e Costa Barros, traficantes circulam livremente na estação e no seu entorno. Já na estação de Senador Camará, são vários os problemas. Tráfico de drogas, fraude no sistema de bilhetagem, vandalismo e tiroteios. As próprias autoridades enfrentam dificuldades para acessar o local em razão da presença de traficantes. Este ano, até o dia 7 de outubro, foram registrados 22 tiroteios na supervia que interromperam a circulação de trens. Metade foi no ramal de Saracuruna. Dois deles, em Vigário-Geral, causaram quase sete horas de suspensão. Passageiros tiveram que se jogar no chão no fim da manhã, quando o trem ficou no meio do tiroteio entre policiais e bandidos em Vigário-Geral. Traficantes armados invadiram a linha para tentar escapar. Os trilhos passam por diversas regiões conflagradas, áreas de risco, que precisam de policiamento especializado e ostensivo, o que só pode ser garantido pelo poder público, como prevê o próprio contrato de concessão, diz o relatório. Outro problema são as passagens clandestinas. Existem cerca de 180 ao longo da malha da ferrovia. De seis a dez acessos irregulares são fechados por mês, mas 30% voltam a ser abertos pelos criminosos. Ao longo dos 270 quilômetros da malha, há diversos trechos que contam com construções irregulares, o que provoca o trânsito de pessoas na via férrea e a redução da velocidade dos trens. Tem muito assalto, muito uso de drogas. Bastante complicado, né? Para a população que precisa desse transporte, que utiliza o transporte público, fica à mercê da marginalidade. Tem muito assalto, atraso nos trens, esse vandalismo de pulação de estação, está tudo horrível na estação de supervia. Está muito inseguro, muito, muito mesmo. Qual é o sentimento do passageiro? Medo. E a falta de segurança é só um dos problemas enfrentados pelos passageiros dos trens da supervia. A supervia informou que houve uma mudança na forma de ação dos bandidos. A gente vai conversar ao vivo agora com o Carlos Delanoi. Delanoi, boa noite para você. Agora, homens armados se juntam, não é isso? Em grupos para invadir a ferrovia. É exatamente isso, Ana Luíza. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, os furtos, e assim como os tiroteios, interrompem muitas vezes a circulação dos trens. Agora, Silmar Cavalieri, gerente de segurança da supervia, informou que está mudando o perfil dessas pessoas que cometem esses crimes. Antigamente, eram usuários de drogas, pequenos furtos eles faziam. Agora, são homens, grupos armados, com fuzil muitas vezes, que invadem os trilhos para roubar até mesmo cabos de alta tensão. O maior número de furtos aconteceu em agosto. Daí foi criada a Força-Tarefa pelo governo do Estado. O número de furtos caiu em setembro, mas voltou a subir em outubro. De 1º de janeiro a 15 de fevereiro deste ano, já foram furtados mais de 29 mil metros de cabos aqui da supervia. Significa 29 quilômetros. Para se ter uma ideia, no ano passado, foram furtados 7.500 metros, portanto, quase quatro vezes menos. E esses furtos causam problema para os passageiros porque alteram a operação, já que os maquinistas não podem mais usar o sistema automático, têm que operar por rádios, por rádio, e isso atrasa todo o sistema dos trens. A Polícia Civil informou que já fez duas fases de operações para combater esse tipo de crime, prendeu dezenas de pessoas, fechou comércios, e também está preparando para as próximas semanas outras operações. Ana Luíza. Obrigada, Lanoi. Olha, a Polícia Militar informou que observa protocolos técnicos para entrar em comunidades conflagradas porque se preocupa em preservar as vidas dos moradores, dos funcionários da supervia e dos policiais. Mas, claramente, é preciso fazer algo mais para garantir a segurança de todos que usam o sistema. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ferroviária e a própria supervia, obviamente. AEEPAS